Meus amigos, muito boa tarde a todos vocês, saudações rubro-negras a todos. Pode até parecer ironia, mas de maneira protocolar eu tenho que lhes desejar uma boa tarde. Todos nós sabemos que realmente a nossa situação é muito difícil. Todos nós sabemos o quão impacta positivamente e negativamente, dependendo da fase, o clube de regatas do Flamengo nas nossas vidas. Mas me cabe dizer a você, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que de qualquer maneira temos que debater sobre o Flamengo, porque o Flamengo faz parte das nossas vidas. Eu diria até que se tivesse um botão em algum lugar para que eu pudesse apertá-lo, para que eu pudesse realmente me livrar do Flamengo, mesmo que fosse no lugar mais longínquo, eu faria. Porque causa impactos significativos, interferindo inclusive na produtividade do trabalho. Que é exatamente isso que o companheiro Paulo Souza vem gerando a todos nós. Interferências na nossa qualidade de vida e na nossa produtividade nos nossos trabalhos. E o Paulo Souza, como diz aí, não cogita ainda pedir demissão. Essa fase é muito ruim, meus amigos, não é de hoje, aliás, não é em função da contratação do Paulo Souza. Por isso eu digo que, caso ele caia, e é bem provável que ele caia, tem que cair junto também o Marcos Braz, o Bruno Spindel. Tem que haver uma reformulação por completo lá dentro do Ninho do Urubu, do departamento de futebol. Realmente precisa ser completo de qualidade o departamento de futebol, que não é o caso, nós já sabemos. E eu sei lá porque é que o Landim, que é um neófito no futebol, continua a manter o Marcos Braz ali, que é quem vai escolher o futuro treinador. Então, ontem, quando eu saí do Maracanã, eu estava conversando com a minha filha e disse a ela o seguinte, Olha, filha, eu acho que dessa vez ele vai pedir demissão. Eu acho que ele vai entrar no vestiário e vai entender realmente que o trabalho é muito ruim e que ele não pode obstaculizar o desenvolvimento do time e nem tampouco a alegria da torcida em função de algo que ele está tentando fazer e que por N razões não está funcionando. porque realmente a questão não advém apenas dele em si, talvez em função da capacidade que ele não tenha de liderar uma equipe, em função de não terem comprado ainda as ideias dele. É verdade, mas para isso ele precisa de capacidade. E ele é um sujeito, meus amigos, muito pouco carismático. Na verdade, ele não vende uma boa imagem e pesquisas que você pode fazer sobre o trabalho dele naturalmente vão permitir esse entendimento também em outros clubes pelos quais ele passou. Então, tem escolhas erradas do departamento de futebol desde 2020 e o produto disso é que aquele que vai escolher o Cuca agora, porque eu tenho quase certeza que vai ser o Cuca, ainda há pouco eu estava conversando com os amigos na academia e eu dizia assim, bom, se não for o Cuca, vai tentar trazer o Barbieri de volta ou então vai trazer o técnico do Fortaleza, o Vodvoda, se ele realmente quiser deixar o Fortaleza para vir para cá, porque não tem ninguém, vocês vão ver aí na reportagem, o time do Flamengo não tem nenhum interino, meus amigos, para poder assumir o grupo no lugar do Paulo Souza agora. de maneira interina, temporária. Dizem até, meus amigos, ouvir falar sobre isso hoje, de fontes até confiáveis, que o Paulo Souza já estaria até demitido. Que o Paulo Souza não foi demitido ainda, porque ainda não tem uma comissão técnica definida para poder realizar o trabalho no lugar da que está lá, que foi trazida por ele, inclusive. Mas dizem até que ele já está demitido e que talvez essa semana ele não assuma nem o time ainda contra o Inter, mas tudo isso sempre em torno de especulações. Eu procurei até não botar isso na capa do vídeo, nem tampouco no título da live, porque realmente eu não tenho certeza. Mas o que eu tenho certeza absoluta é que ele precisa sair rápido dali. Ainda que eu deva dizer a vocês que estou muito desanimado realmente com o substituto dele também. Porque o Cuca, meus amigos, você sabe, vai ser aquele festival de lateral batido para dentro da área, vai ser aquele festival de contra-ataques. É verdade, o Cuca é melhor do que ele? Se eu não tenho a menor dúvida. Talvez vá curar o Flamengo dos males coletivos que tem. Jogo contra o Fortaleza ontem, isso ficou bem tipificado dentro de campo. Como eu falei para vocês na live, a falta de movimentações, de triangulações, de associações, a forma como o Flamengo marca. Não marca lá no alto o Flamengo, não sabe marcar sob pressão, dá muita liberdade, o Flamengo não diminui as distâncias. Eu contei umas quatro, cinco bolas nas costas da nossa linha defensiva, principalmente do Pablo, enfim, problemas que naturalmente decorrem da ineficácia do trabalho dele, é verdade, do Paulo Souza. E não, meus amigos, apenas de problemas individuais. Porque quando ele joga bem, ele fala em torno do trabalho dele, do coletivo. Mas quando o time do Flamengo joga mal, e eu não sei sinceramente também quando joga bem, na visão dele o Flamengo está sempre jogando bem, ontem seria um disparate que ele assim não o assumisse, que o Flamengo jogou muito mal, mas ele vai lá e põe a culpa no jogador. Ele põe a culpa no individual, ou seja, todos os 11, ou 13, ou 14 que entraram dentro do campo estiveram muito mal. E ele não. Tivesse eu lá, teria perguntado para ele, Paulo, em que momento você vai assumir que o seu trabalho também não é bom? Em que momento você vai deixar de apontar o dedo apenas para os problemas que o Flamengo tem internos, os jogadores, os quais você também cria problemas com os mesmos, você faz questão de conspurcar o seu ambiente dentro do clube, mas em que momento você vai assumir que o time enfrenta problemas gravíssimos em torno da sua coletividade? E ele não faz nunca. Ele é igual o Landin. Se você for perguntar para o Landin hoje como está o clube de regatas do Flamengo, ele vai dizer ali, prestigiamos o Paulo Souza, confiamos no trabalho do treinador e estamos muito bem geridos, tanto nos departamentos de área meio, como no departamento finalístico mais importante, que é o futebol. Ele vai dizer isso. E o Paulo Souza é a mesma coisa. Ninguém admite erro ali, portanto não tem pedagogia da adversidade. Então o clube do Flamengo hoje fez uma reportagem, botou aqui, Paulo Souza não cogita pedir demissão do Flamengo. Aí está aqui, a pressão sobre o técnico aumentou após a derrota para o Fortaleza por 2x1 no último domingo no Maracanã, pela nona rodada. Meus amigos, é o seguinte, a pressão, olhem para mim, não é apenas no Paulo Souza, essa pressão tem que ser no Landin. O Landin não pode botar a cara na janela, que tem que ter o vizinho dele para mandar ele tomar caju lá dentro. Esse é o problema. O Landin, quando entrar no carro dele, tem que ser parado ali por alguém que mora no prédio dele e que o perturbe lá. É, o Landin tem que encontrar o celular dele ali pleno de mensagens dizendo a ele que está equivocado, que ele é incompetente e que ele tem que deixar o Flamengo também. Quando o Landin sair na rua e parar num sinal, o companheiro rubro-negro que está ali tem que dizer isso a ele também. Quando o Landin chegar lá no Flamengo, tem que ter um comitê ali de recepção para dizer isso também. Nós temos que transformar a vida do Landin, meus amigos. Eu não diria no inferno, mas eu diria assim, num centro, meus amigos, de protestos que possam permitir a ele convocar uma entrevista coletiva e no mínimo pedir desculpas à nação e prometer melhorias. É isso que tem que ser feito. Então está aqui, olha. Isso porque o Paulo Sousa entende que é possível reverter a situação do Flamengo na temporada. Pelo amor de Deus, meus amigos, nem São Judas Tadeu aguenta mais uma coisa dessas. Nem ele aguenta mais. São Judas Tadeu nos ofertou toda a sua bondade contra o Fluminense. Mas outra vez o companheiro não pode fazer. É óbvio que não. Nem ele. E o companheiro está dizendo aqui, entende que é possível reverter a atual situação no Flamengo. Pelo amor de Deus, o cara tem seis meses de trabalho. Não realizou nada no Flamengo. O time do Renato Gaúcho, se jogasse contra o Flamengo, ganhava de cinco a zero. Esse time é horroroso, meus amigos. Esse time não ganha de ninguém. Aliás, ganha de maneira gandômica. Ganha sem nenhuma explicação. Como poderia ter vencido ontem, se por acaso o gol do Pedro tivesse entrado ali na trave. Como se, na verdade, meus amigos, ele também, depois da conversão do pênalti em gol, não fosse recuar o time também. E nós, ali, sempre desesperados, olhando para o árbitro, para saber quantos minutos de acréscimo o companheiro vai dar. Essa é a vida do rubro negro agora, com esse time caríssimo que nós temos. Então está aqui, olha. Ele não vai pedir demissão. Vale destacar, inclusive, que o Paulo Souza já relatou em diversas coletivas de imprensa o desejo de continuar o trabalho e conquistar títulos com o Flamengo. Nem o Carioca ele conquistou. Sentimento no qual ainda se mantém vivo. No último domingo, dia 5, após a derrota para o Fortaleza, o técnico português reforçou a vontade de permanecer no clube. Caramba, paga a multa dele e vai embora. Ele disse, eu comprei essa vaga de treinador. Ela estava à venda. Eu fui lá, comprei, agora estou aqui. Daqui não saio, daqui ninguém me tira. Vai ter que pagar a multa para o cara não ter jeito, mais prejuízo. Ruim para caramba. Ainda aqui, sei da importância de termos coragem de não agradar em alguns momentos, como sei que Deus, ainda citou Deus, nunca nos deu espírito de covardia. Ele não é covarde, não. Vocês viram como o Flamengo iniciou a marcação? Eu vi, eu estava dentro de campo. O Flamengo não marcou alto uma vez, com medo de levar contra-ataque. Uma vez. Não tem pressão nenhuma. O time do Fortaleza ontem saía com a bola com a maior naturalidade e facilidade. Eu estava exatamente ao lado do goleiro no campo. Em nenhum momento eu vi o goleiro sendo abafado, sendo amassado e nem tão poucos zagueiros pela primeira linha de defesa do Flamengo. Em nenhum momento eu vi transições defensivas muito lentas do Flamengo. Eu vi transições ofensivas ainda mais lentas. Em momento algum o Fortaleza foi ameaçado ali. Mesmo com 65 mil torcedores gritando sem parar, porque eu estava lá e vi. A torcida apoiou o tempo inteiro, ele não pode falar vírgula da torcida. Se tem uma queixa que eu devo fazer da torcida é porque deveria ter insistido ali em convidar o Landinho, o Braz, para aqueles lugares nada republicanos, mas que eles, eu não tenho nenhuma dúvida, sejam merecedores. Esse mesmo. Tomar caju. Vai para outro lugar também. Aqueles, aqueles que nós não recomendamos para os amigos. Então é o seguinte, meus amigos, eu queria aqui dizer a vocês. Vem o Cuca aí. Você vai ver. Vem o Cuca aí. Porque o Cuca, meus amigos, é o alternador que está disponível. Ele já disse que seria difícil recusar o Flamengo. E esses caras, salvo engano, já devem ter entrado em contato com ele. Salvo engano. Então é bem provável, pelo que eu ouvi de fonte segura, que realmente, talvez, esse jogo contra o Bragantino seja o último do Paulo Souza no comando do Flamengo. E só não saiu ainda porque não tem técnico e comissão interina. Então vem o Cuca aí. Vem. Ou então vão aproveitar que vão lá em Bragança convocar o Barbieri para assumir o time. Ou então o Braz já ligou para lá. Mas eu quero deixar bem claro. Só a saída do Paulo Souza não adianta. Tem que ir embora o Braz junto. Hoje, meus amigos, tem uma live dez e meia no canal. Hoje, segunda-feira. E eu estou esperando vocês lá para que nós debatamos a maneira como estamos acostumados a fazê-lo durante algumas horas. Então, meus amigos, lamento, lhes desejo boa tarde novamente. Sei que não é uma boa tarde, mas essa situação que o nosso presidente Rodolfo Landim nos gerou quando no fim do ano passado, ao invés de trazer o técnico certo e teve oportunidade até agora disso, não trouxe em função de caprichos ou então de motivos os quais nós realmente desconhecemos. Saudações, rubro-negras, meus amigos, é verdade, estou desanimado até com a demissão do Paulo Souza. Normalmente o torcedor fica mais animado, mas caramba, ficar animado com o Cuca chegando, com o Barbieri, com o Vodvoda, realmente fica muito difícil. Até mais tarde, dez e meia, hoje, segunda-feira, aqui no canal. Se inscreva aí e deixe o seu like. Saudações, rubro-negras.